Fala galera, aqui é o Pedro Baracho E antes de começar esse vídeo Eu queria mandar um beijo aí Pra Sofia Santos De São José dos Campos Beijo ruivinha ali Nossa, vai doer até meu E beijo pra Rayane, minha amiga lá de São Paulo Beijo pra você também Que elas pediram, então se você quiser aí Demorou? Você pede nos comentários ou pede lá no Face também Demorou? Então é isso E a música que eu vou cantar hoje é Sem Radar, do LS Jack Então se você já é inscrito, já vai deixando seu joinha pra gente Beleza? Então vamos lá então É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Voltando sem direção eu vou Por ser eu não sei Por ser eu sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser eu sei Por ser eu não sei Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei Mas eu não sei quem sou Mas eu não sei quem sou Eu não sei quem sou Eu não sei quem sou Tentando não sei quem sou Mas eu não sei quem sou Por ser eu não sei quem sou Minha sentença é você Você me torpeceu Você me torpeceu Desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar 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 Valeu galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você não gostou Dá deslike Se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrito Se você gostou também Compartilha com a galera Pra dar aquela força pra gente Valeu E é isso Até a próxima Tchau